Agora nos altos da Serra do Roncador, cerca de 550 metros de altitude ao nível do mar. Comparando com a BR-158 que cruza lá no fundo, de norte a sul do Araguaia, nós teríamos uma distância de mais de 300 metros de altitude. E aqui nesse ponto a gente vê toda a Serra do Roncador, os picos, paredões amarelados, avermelhados. Mês de junho é uma época em que 60 dias sem chuva o cerrado se mostra debilitado. E então, com o cerrado debilitado, parece que os paredões ficam mais à mostra e exibem toda a sua beleza. Essa é a Serra do Roncador. Aguarda por sua visita. É o turismo doméstico no Brasil que precisa ser incentivado. E para subir aqui, exige um certo esforço. Os jovens que estão comigo, o que eu digo? É. 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 É.